Com minhas roupinhas novas que eu acabei de comprar. Gente, esse hotel é a cara da riqueza. Agora aqui são umas 6h20 e eu estou verde, que eu fome. A gente vai jantar aí no treco da Samsung e espero que as comidas fiquem boa. Receberam com um drinkzinho. Gostei, hein, Las Vegas? Olha, o restaurante é lindo. Bom dia, Las Vegas. Bom dia, bando de puta. Só para lembrar vocês que dia 23 de janeiro, eu estarei em Belém do Pará com o dia de bocada. Gente, eu achei que eram pães, mas eu dei umas comidas, já foi a mesa, chinesa, coreana, porque eu não dei nada. Eu não sei. Eu não sei. O meu mundo está parando. Tem uma coisa que eu não sei aqui. Não sei se o que eu não quiser. Gente, é uma quantidade de comida que chega a ser que eu vá toda. Olha isso, meu Deus do céu. Frutos do mar no café da manhã. Cara, eu preciso dizer para vocês que eu meio que não sei o que eu faço, não. Aqui é comida árabe. Aqui não sei, estresse. Aqui tem o que fazer. Depois de andar 17km, eu achei frutas, iogurte, que é uma coisa que mais parece com o café da manhã. Mas logo ali também já tem salado, umas coisas bem doidas. Desculpa pelos 700.529 exércitos do café da manhã, mas é que eu fico muito impressionada mesmo, eu não tenho com o que conversar. É claro que eu sou esquisita, comecei com essa miso aqui, que é uma sopinha japonesa. E está uma delícia. Só eu acho um saco a Bruna mostrando comida no Snapchat. Sim, só você, magricela, diferentona, herdeira da Olívia Palito, cabelo light, cozinha integral. Oxe, riqueza, estamos chegando aqui na Samsung, na coletiva de imprensa, com sentido rica, famosa, chique, jornalista. E não sou nada disso, né, gente? Vocês sabem. Galera, olha que doideira esse treco. Girando. Imagina se a gente tivesse bêbada, né? Porque ela está lá já, rodando e rodando. Rodando e girando, hein? Uhul! Samsung is recognized for breaking barriers and pushing boundaries. We're delivering innovation that matters. People watch TV in real life. Our new ultra-black technology reduces light reflection, enabling viewers to experience... ... ... ... ... ... Gente, essa geladeira com o Tutspring, toca música, tem calendário, avisa o que tem, o que não tem, que é... Cara, a geladeira, tem uma câmera dentro, aí você está no mercado, e você, putz, será que tem alface ou não tem? Aí você entra na hora de martifone e vê o que que tem. Agora estamos aqui no stand da Samsung, onde tudo que eu quero muito está aqui, e eu vou ver se de repente transo com um fogão desse. Gente, olha que é essa máquina aqui demais. Você esqueceu a roupinha? Aí você aperta o botãozinho e você taca lá. Entendeu? Ah, esqueceu uma meia. Aperta aqui, uh, taca. E aí Obrigado.